A grande tribulação é um tempo que Jesus disse, nunca houve e nem haverá jamais na terra. E diz mais ainda Jesus, se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, não ficaria nenhum ser vivo para entrar no milênio. Mas, por causa dos escolhidos, que são judeus, são, por exemplo, os 144 mil selados, capítulo 7 do livro de Apocalipse, e o remanescente, que é o capítulo 9 e versículo 27 de Romanos. O remanescente quer dizer aquele resto que sobrou, o que sobrou de Israel das guerras que vão acontecer, principalmente da guerra do Armagedon, que é a última guerra da grande tribulação. É essa guerra que fala sobre a quantidade de sangue, que vai ser sobre as canelas, sobre os joelhos. É uma força de expressão, porque aí tem que entender, a Bíblia tem 26 tipos de linguagens diferentes. Então, quando a gente pega um texto bíblico para entender, tem que procurar identificar primeiramente o tipo da linguagem. O que você está lendo? Tem três disciplinas que todo pregador e todo estudante de Bíblia precisa saber. Geografia bíblica, hermenêutica, bíblica e escatologia. Na geografia, você localiza o espaço geográfico e cultural do texto. Na hermenêutica, você identifica a linguagem do texto. E na escatologia, você identifica o tempo do texto. Então, se a pessoa tiver uma informação básica sobre essas três disciplinas, ele não vai cometer erros, por exemplo, de antecipar coisas. Tem gente por aí que já soltaram todos os cavalos do apocalipse, já saiu a manada toda. E são coisas precipitadas. Então, Rodrigo, deixa eu levantar uma posição aqui. Duas coisas, pastor. Primeiro, o senhor falou, capítulo 1, 2 e 3, que tem uma certa cronologia, vamos dizer assim. 4 ao 18, que fala da grande tribulação, eles estão cronologicamente estabelecidos ou não? Estão. Estão? Estão. Eu já vi pessoas falando que não, que o apocalipse não está organizado de uma maneira cronológica. É que existe... desculpa, esqueci o teu nome. Adilson. Adilson. Doutor Adilson, desculpa. Tem quatro escolas de interpretação do apocalipse. Quatro escolas. Tem a escola preterista, que diz que tudo cumpriu-se no Império Romano. O pessoal que está escutando ainda tem que anotar. É porque, assim, houve uma impressão no tempo do general Tito, que foi o imperador, século 3, que eles achavam... Eu vi uma vez no... Século 3, Domingos Constancinos. É que houve uma grande perseguição, que o pessoal achava que era o fim do mundo. Sim. De tanta atrocidade que houve, de tanta perseguição, queimar... Você foi o saco 3 ou foi 30 depois de Cristo? Ou foi um tempo depois de Cristo? Foram 10 anos de perseguição. É, teve aquele evento do ano 70 lá do Tito, que veio lá e acabou com tudo. O general Tito ali morreu 1 milhão e 90 mil judeus. E aí lá se completou aquele negócio de abrir a barriga das mulheres grávidas e fugir para os montes. E se concretizou no ano 70, que eles esperavam que era... Então, o que acontece? Outro detalhe que é bom que o Adilson levanta essa tese é que tem profecias que têm cumprimento em triplo tempo, em três estágios distintos. Meu Deus do céu. Tem profecias que se cumprem em estágios distintos. Então, aquela predição de Jesus ali, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, nem no inverno, e ai das grávidas, ele já havia tido um cumprimento, vamos supor, preliminar no tempo de Nabucodonosor, quando levou eles em cativeiro, em cativeiro, no ano 606 a.C. E depois, então ela teve um cumprimento mais enfático ainda, quando aconteceu o cerco do general Tito, que depois ele passou a ser imperador, onde morreram 1 milhão e 90 mil judeus ali, naquela guerra. Ali eles abriam o ventre das mulheres e eles tiravam o feto, as mulheres grávidas, e botavam um gato vivo dentro e costuravam. Horrível. O ser humano tem uma perversidade, né? É um negócio... Guerra, é... É uma coisa... Pois é, mas essa profecia, essa profecia, ela vai voltar a se cumprir no final da grande tribulação, quando todas as nações estiverem contra Israel. Israel cercando Jerusalém. Eles vão cometer atrocidades. É o que persegue tanto Israel, pastor. É, mas é que tá, ô Rodrigo, olha só. Não, eu sei que a gente vai se atropelando aqui. É sim. Eu quero que o pessoal depois anote. As quatro escolas são importantes. Anota aí pra tu não escuta o TDAH. Volta a tua pergunta depois. Eu quero depois saber. As quatro escolas são importantes. E depois eu quero que o pastor fale um pouquinho mais sobre essa questão da grande tribulação ser uma... O senhor usou a expressão uma limpeza do povo de Israel. Porque se ouve muito falar de que, com base naquela visão de João, que viu uma grande multidão que veio da grande tribulação... Multidões. Muitas pessoas estão achando que aquele que ficar aqui vai se salvar, né? E o pastor falou que era uma questão de Israel. Então isso também é uma coisa que é bom a gente escutar o que vai acontecer. Vamos lá primeiro lá. E o pessoal vai pra recuperação, né? Vai pra segunda época. Os quatro... Os quatro... As quatro escolas. As quatro escolas. Primeira. A preterista é que admite que todo o Apocalipse cumpriu-se no Império Romano, né? A escola preterista. Aí tem o conceito da escola simbolista, que interpreta o Apocalipse como um símbolo entre o bem e o mal. Que não tem nenhum ser real. Entende? É tudo imaginário. Ah, ok. O simbolista. E aí tem a escola futurística, que somos nós que admitimos o livro como profético, porque o livro é profético. Está escrito no capítulo 22, que é aquele que tirar uma palavra da profecia desse livro, ou acrescentar, virá sobre ele as pragas do Apocalipse, ou será tirado dele o direito da árvore da vida. Então o livro é profético. Então, preterista, simbolista e futurista. E tem mais um ainda. Agora eu tenho aqui para a minha anotação. Eu tenho aqui na minha anotação. Acabei esquecendo, viu só? Estou ficando védito. Tem muita coisa. Está aqui. Histórica. Histórica. É a quarta escola que interpreta, por exemplo, todo o cumprimento de tudo do Apocalipse dentro da história da humanidade, sem nada para a eternidade. Sem nada para a eternidade. Que vai se cumprir dentro do aspecto da história da humanidade, do Apocalipse, e isso é verdade. Mas dizer que não tem nada para a eternidade, aí então entra aquele sistema de doutrinamento, que eles admitem, por exemplo, o aniquilamento das pessoas. Que a pessoa, por exemplo, viveu aqui uma vida errada, bagunçada. Morreu, morreu. Morreu, acabou. Ele é aniquilado. E não, não existe isso. Existe um céu, existe um inferno real. E onde estarão pessoas. Jesus disse que o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos, mas os homens que assimilam as ideias de Satanás acabam indo para lá. Vão para lá, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá.